O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, chegou nesta sexta-feira a Cúcuta, cidade colombiana que faz fronteira com a Venezuela, onde deve analisar em conjunto com uma delegação colombiana a crise gerada pelo êxodo de venezuelanos. Em declaração a repórteres durante a visita à cidade, Almagro afirmou que Cúcuta é o lugar que expõe as mentiras da ditadura venezuelana sobre a dimensão da crise no país. A delegação visitou o restaurante humanitário La Divina Providência, na cidade de Villa del Rosario, onde Almagro foi recebido com abraços e aplausos dos venezuelanos que fizeram longas filas para receber um prato de comida. Segundo estimativas da ONU, 2,3 milhões de venezuelanos foram forçados a deixar seu país diante da crise sociopolítica. No total de imigrantes, cerca de um milhão se estabeleceram na Colômbia.